Um novo designer, novas câmeras fotográficas, um novo sensor de impressões digitais ultrassónico integrado no ecrã e ainda um processador mais eficiente e mais inteligente. Estes são os atributos do Samsung Galaxy S10 Plus e é sobre ele que eu hoje vos venho falar. Em primeiro lugar, não fazendo aqui unboxing do smartphone, vou vos falar sobre a sua caixa. A caixa está mais ecológica e este é um aspecto que eu estou aqui a referir porque a marca deu essa novidade no início do ano que ia tornar as suas embalagens mais ecológicas e realmente vemos uma caixa com menos plástico. O que normalmente vemos são estes acessórios todos envolvidos em plástico e desta vez isso não acontece. A caixa em si também está muito mais compacta, os acessórios vêm bem condicionados e é o suficiente para que a caixa se torne mais amiga do ambiente e desde aí começo já por dar os parabéns à Samsung por ter tido esta preocupação na construção das suas caixas. E agora vou já passar para aquele pormenor que distingue o Samsung Galaxy S10 Plus que é o seu ecrã. E nós temos, não temos propriamente aqui uma novidade que a marca tenha lançado ou que tenha surgido com ela que é o ecrã com Infinity Home, ou seja, a câmara vem integrada dentro do ecrã. Basicamente o que é que isto é? É o notch do qual a Samsung sempre se quis afastar. Fora este pormenor, o ecrã é de 6,4 polegadas com uma resolução máxima de 1440 pixels por 3040 pixels numa proporção de 19 por 9. É absolutamente fantástico este ecrã. Eu estive a usá-lo na resolução Full HD+, mas podem utilizá-lo também na opção de Quad HD+, para tirar o maior partido dele, mas esta resolução acaba por consumir um pouco mais de recursos e para algumas aplicações poderá não fazer qualquer diferença, por isso eu optei por utilizá-lo no Full HD+. Aliás, é a configuração básica que a Samsung já traz. Uma nota para quem for menos delicado na utilização, as margens são tão reduzidas que poderão ser aqui um problema com os toques indesejados nas extremidades do ecrã. Há ainda que falar que este ecrã tem os sensores de luminosidade e proximidade posicionados ao lado da câmara. Os sensores são imperceptíveis a olho nu, apenas com uma luz a incidir sobre o sensor é que deu para notar. O mesmo aconteceu com o sensor de impressões digitais colocado em baixo. Ele acaba por não ser visível, mas é facilmente decorável e funciona de uma forma perfeita, mesmo sem ter que ligar o ecrã do smartphone. Em caso necessitem de auxílio para saber onde se encontra o sensor, basta dar dois toques no ecrã desligado, que o ecrã acorda e dá a indicação do local exato onde se encontra para colocar o dedo. Continuando aqui a falar um pouco do design, da construção, nós temos o Samsung Galaxy S10 Plus com um ecrã com proteção Gorilla Glass 6, o vidro da traseira tem proteção Gorilla Glass 5. Depois toda a estrutura em metal, como já disse o ecrã trazia uma película protetora, acho que foi o primeiro Samsung que eu via trazer película protetora e isto foi o que lhe aconteceu. Vai-lhe acontecer o mesmo que acontece a todos os smartphones que me chegam, que trazem uma película. Basicamente é isto. Como sou muito cuidadosa na utilização dos smartphones, eu prefiro utilizar os ecrãs da sua melhor forma para tirar o máximo partido da sua experiência de utilização. E por isso, por muito boas que sejam as películas de ecrã, eu prefiro utilizar sem. O modelo que nos foi decidido para análise foi na cor verde prisma, mas existe também disponível em branco e em preto. Neste caso, a lateral metalizada tem também um leve toque esverdeado para acompanhar a traseira. Na traseira estão colocadas então as três câmaras e o flash LED e mais alguns sensores habituais. A linha Galaxy S10 continua a distinguir-se da concorrência por trazer ainda o jack de áudio de 3,5mm, o que eu considero positivo porque existem ainda muitos utilizadores que querem ter esta configuração disponível. Ponto negativo nesta questão do design vai para o botão de power. A marca colocou-o exageradamente em cima e não dá jeito vir aqui acima para ligar e desligar o ecrã. Temos que fazer uma certa ginástica até porque o telefone é razoavelmente grande. Ou são os coriantes que têm mãos muito grandes ou então a Samsung falhou mesmo neste ponto, não teve isso em consideração. Nós também temos aqui certificado IP68 que lhe dá resistência à água e a poeira, o que também é uma vantagem, mas é algo já comum nestes smartphones de topo da Samsung e também nos smartphones de topo da maior parte da concorrência, pelo menos a concorrência mais direta. Quanto ao desempenho, há aqui que referir algumas características. O Samsung Galaxy S10 Plus vem equipado com o Exynos 9820. Existem também versões disponíveis com o Snapdragon, mas essas versões estão disponíveis apenas para os Estados Unidos e para a China. Neste caso específico, o smartphone que eu testei é o modelo que tem 128 GB de armazenamento interno e que tem 8 GB de memória RAM. Todas as configurações e todos os modelos do Galaxy S10 estão descritos na descrição do vídeo, passem por lá, que estão lá tudo e também têm links depois direitos para as lojas com os respectivos preços. Voltando novamente a este processador, que é desenvolvido pela própria Samsung, tem um módulo dedicado à inteligência artificial, que é visível na Bixby e também na câmera, e que, segundo a marca, otimiza os recursos do smartphone de forma personalizada face à utilização de cada utilizador. A Bixby continua a não falar português, o que pode ser um entrave para os utilizadores que não dominem a língua inglesa. No entanto, é notória a sua evolução ao nível da interpretação de comandos. O Bixby Home, que é o menu que existe à esquerda do ecrã Home, apresenta vários cartões de informação ao estilo do Google Now, ajustados a cada utilizador. Ao nível das funcionalidades, existe ainda o ecrã das aplicações laterais, também já é comum, e que tira a partir do ecrã Edge. Será que vale a pena falar aqui do desempenho? Nós temos um smartphone de topo com um desempenho de topo, onde não existe aqui rigorosamente nada de negativo a apontar. Tudo funciona de uma forma perfeita e outra coisa não seria de esperar para um smartphone com este preço. A apontar, em termos de desempenho, existem aqui dois aspectos que eu quero referir. Um tem a ver com a bateria e com a nova funcionalidade do Wireless PowerShare. Esta nova funcionalidade do Wireless PowerShare permite então carregar outros smartphones através deste smartphone, permite carregá-los caso também tenham a tecnologia de carregamento sem fios associada. Apesar disto não ser propriamente uma novidade no mundo dos smartphones, também já vimos outras marcas a fazê-los, nomeadamente a Huawei com o Mate 20 Pro, Apesar disto é uma novidade para a Samsung e é de destacar. Funciona bem? É útil? Não é útil? Eu já tenho o Mate 20 Pro desde que ele foi lançado e nunca utilizei esta funcionalidade, mas o que é certo é que ela funciona e que um dia pode vir mesmo a ser útil. A outra questão que eu queria aqui referir é a questão do som. O som é fenomenal, eu arrisco-me mesmo a dizer que não existe atualmente outro smartphone que consiga uma reprodução de som tão boa, tem uma reprodução de som em estéreo, ainda tem a tecnologia Dolby Atmos. Existem outras novidades associadas à nova interface, a One UI. Esta nova interface da Samsung está associada ao Android Pie e traz então assim algumas novidades. Se quiserem que eu faça um vídeo sobre estas novidades, deixem nos comentários e deixem também um gosto no vídeo que eu assim já sei se vocês querem ou não ou se não vale a pena trazer um vídeo com essa informação. E agora vou passar à configuração das câmaras, a Samsung criou uma nova configuração. Temos agora na traseira três câmaras e na frente temos duas. Em termos de especificações, na traseira temos uma teleobjetiva de 12 megapixels que permite fotografar com zoom óptico duas vezes. Temos uma grande angular que pode ser encarada com a câmera principal que também tem 12 megapixels, mas que tem uma abertura que varia conforme as situações de luminosidade. Existe depois uma terceira câmera de 16 megapixels ultra grande angular que capta uma maior área. A câmera frontal é também composta por dois sensores, um de 10 megapixels e outro de 8 megapixels para criar efeito de profundidade. É de referir que esta câmera já grava a 4K, característica ainda muito rara no mundo dos smartphones, mas ótima para criadores de conteúdo e para quem tem um smartphone como ferramenta de trabalho. Para responder às características das novas câmaras há uma app renovada com mais funcionalidades. Junto ao obturador temos então os vários modos de captura e a opção para trocar entre lentes com os ícones que explicam exatamente a função de cada uma delas. Com o modo super câmera lenta é possível gravar a 960 frames por segundo em HD e para este modo é necessária realmente muita luz natural. A luz artificial pode dar cabo de qualquer slow motion. Eu não sou propriamente fã dos modos automáticos com inteligência artificial, mas a verdade é que estão cada vez melhores e os ajustes feitos com o Galaxy S10 Plus são até bastante bons. Em modo noite não gosto particularmente do efeito estrelado que dá às luzes, mas não deixa de ser interessante. Evidentemente que muitos dos exemplos foram captados com as três lentes no mesmo plano e em diferentes ambientes. Os detalhes são incríveis em qualquer um deles, no entanto a câmara de telephoto não é recomendável para fotografias em ambientes mais escuros. No que respeita ao vídeo, a câmara frontal foi a que mais acabou por me surpreender, com uma excelente estabilização e com uma adaptação rápida às diferentes variações de luz, ideal para quem quer gravar vídeos fora de portas. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL No que respeita à autonomia, o Samsung Galaxy S10 Plus não surpreendeu. Eu já contava com um dia inteiro de utilização, já contava com carregamento rápido. A única coisa que temos aqui de novidade é mesmo o facto de já permitir carregar outros equipamentos também que suportem carregamento sem fios, porque tudo o resto não há aqui nada que surpreenda. Nós temos um tempo de carregamento completamente comum, cerca de 90 a 100 minutos para carregar na totalidade. Em meia hora ele carrega cerca de 40%. Tudo isto é normal e tudo isto é algo que já vimos noutros modelos. Com o S10 Plus ele chegou sempre ao fim do dia com menos de 15%. Com o Huawei Mate 20 Pro eu consigo chegar ao final do dia com cerca de 30%. Portanto, há aqui uma pequena diferença com o mesmo tipo de utilização. Mas existe então aqui uma pequena diferença que eu acho que é importante referir. Resumindo, vou aqui falar dos aspectos mais positivos e menos positivos do Samsung Galaxy S10 Plus. O aspecto mais positivo deste smartphone é sem dúvida o seu desempenho. Esta forma como nós o utilizamos sem estar preocupados com aplicações em segundo plano, nos jogos mais exigentes, a ver vídeos, a gravar. Qualquer uma das tarefas a que ele foi submetido ele cumpriu na sua plenitude. E isto é um aspecto que deve ser destacado. Em termos de fotografia e vídeo também temos o melhor nas nossas mãos. São estes pequenos pormenores que vão justificando o preço ou para muitos talvez um preço exagerado. São pequenos pormenores que vão ditando a diferença. O sensor de impressões digitais, a qualidade de som, a capacidade de armazenamento também são aspectos que são valorizados. O reconhecimento facial, mais uma vez, é o reconhecimento facial 2D. Este reconhecimento facial não é de todo o mais seguro. Facilmente com uma fotografia é possível desbloquear o smartphone. Portanto, eu não aconselho a utilização deste método. Principalmente para quem tem uma preocupação mais acrescida nesta questão da segurança. Mas o sensor de impressões digitais é fantástico e funciona de uma forma muito boa. Passando agora para aquilo que eu achei menos positivo. É claramente a nova posição das câmaras frontais. Que a Samsung acaba por lhe dar um nome mais pomposo. Mas acaba por ser exatamente o notch que estamos habituados a ver nos outros smartphones. Não gosto da posição do botão de power. Um aspecto que eu considero neutro é o da bateria. Mas de uma forma geral, o Samsung Galaxy S10 Plus recebe uma nota bastante positiva. Eu vou deixar os modelos e os preços todos na descrição do vídeo. Com os respectivos links para o caso de quem estiver interessado para poder adquirir o smartphone. Não se esqueçam que em breve eu vou trazer aqui um vídeo onde vou falar mais sobre estas câmaras. E sobre os resultados fotográficos comparados com o Mate 20 Pro. Por isso, subscrevam o canal. E deixo também a indicação para passarem em pplware.sab.pt. É o site a que este canal é agregado. Onde diariamente saem inúmeras notícias, dicas, tutoriais. Outras análises que não vêm aqui para o canal. Passem por lá. Fiquem a conhecer mais sobre o mundo da tecnologia. Eu para a semana estou de volta com mais um vídeo. Até a próxima!